Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki da Tuba E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você como se tornar um músico profissional Bom, antes de qualquer coisa, não esquece de deixar o seu like se você gostar do vídeo Se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho pra você receber as notificações Quando você clica naquele sininho, você recebe toda vez que tem um vídeo novo Chega um e-mail pra você ou uma notificação do seu aplicativo do Youtube E não esqueça, siga aí também, assina o canal, se inscreve no canal do Estação Força e Sujentes Conteúdo muito bom, eu e mais três amigos, somos em quatro Estamos produzindo conteúdo muito legal lá pra cordas em geral E também sobre ensino, sobre pedagogia, um conteúdo muito bacana Vai lá, não deixe de assistir, ok? E também vou pedir pra você, dá uma força pro Gui, né? Que é o meu filho, ele tem o canal dele, Guilherme Sander Vou deixar aqui embaixo também a descrição do canal dele Ou na descrição o link do canal dele E o Instagram, tá bom? Não se esquece, tem os Instagrams, tem tudo aí embaixo Clica aí, dá essa força, vocês capricham daí e a gente capricha daqui Bom, como se tornar um músico profissional? Ricardo, eu quero ser um profissional Posso? Como que eu faço? Bom, o ideal seria que você estivesse estudando desde muito cedo, tá bom? Bom, mas se você não estudou desde os três, quatro, cinco, oito anos de idade Não se preocupe, ainda dá tempo de você se tornar um profissional Primeira coisa, você tem que ter as suas metas, os seus objetivos bem definidos Então, defina o que você quer Não fica pensando, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo ou outro Ah não, agora eu quero isso, ah não, agora eu quero... não Então, como se tornar um músico profissional? Primeiro, defina que você quer ser um músico profissional Ah, eu quero ser um músico profissional, esse é o meu objetivo Agora, o que eu preciso fazer para me tornar um músico profissional? Bom, primeira coisa, você precisa estudar o seu instrumento E com algum professor de qualidade Não fique perdendo o seu tempo Fazer aula de violino com quem toca saxofone Aula de violino com quem é professor de piano Como eu já disse em outros vídeos Eu conheço pouquíssimos violinistas Pessoas que tocam violino muito bem E que são multi-instrumentistas Eu acho que eu vou falar para você arriscar Eu conheço uma ou duas pessoas Duas pessoas no máximo Que podem fazer isso muito bem Eu conheço, claro, deve existir mais Mas é muito escasso, muito difícil Hoje em dia tem muita gente que Ah, o maestro da minha igreja, ele é maestro Ele toca vários instrumentos Ele toca uma porcaria todos É uma... né? Para falar a verdade Então procure um bom professor Procure alguém que tenha resultados Tenha resultados Procure saber se esse professor que você vai querer ter aula com ele Se você é um iniciante Ou que seja a nível intermediário Procure saber se ele tem alunos que tocam bem Que tem uma boa postura Alunos que tem uma boa afinação Alunos, esse é o negócio E detalhe Procure saber o maior detalhe de todos Cuidado Procure saber se todos os alunos dele tocam bem Né? Porque é fácil E a gente vê isso direto É gente que dá aula de violino E o cara tem 20, 30 alunos Mas um ou dois É que se destacam É que saem e vão pra frente Aí eu te pergunto Esse professor é bom? Né? Não sei se ele é ruim Mas será que ele é bom? Porque de 20, 30 alunos Só dois ou três Ah, é que esse aluno tem talento Ótimo Então é o talento do aluno Que tá fazendo o aluno, né? Não o professor Então me desculpa Tá? Então defina quem vai ser o seu professor Procure um professor que tenha resultados Uma pessoa que tenha uma formação Ou experiência em dar aulas Para pessoas do seu nível Se você tá começando agora Se você aprendeu na igreja E agora você quer se tornar um profissional Né? Fica a dica também Estudando na igreja Ninguém vai se tornar profissional Sinto muito te dizer isso Tá bom? Você não vai conseguir Você vai ter que achar um professor E pagar um professor Tá bom? Estudar no projeto guri Estudar no projeto social da sua cidade Não vai te tornar um músico profissional Pode até te ajudar bastante Tá bom? Mas não vai te tornar um músico profissional Então cuidado Você tem que investir Se você quer ser um profissional Com alguém capaz Capacitado Para te treinar Para o próximo nível Né? Então não adianta você Ah, agora eu tô tocando já Na minha igreja aqui Já sei os hinos Tô tocando já Nesse nível aqui Começando a mudança de posição E aí agora eu quero fazer aula Com o Davi Graton Da USESP Ah, agora eu quero fazer aula Com o Emanuele Baldini Ah, agora eu quero fazer aula Com o Carmelo Delos Santos Quando ele vinha aqui Não Não adianta É perda de tempo Você tem que saber Que nível você tá E qual que é o melhor professor Pra você nesse momento Então Procure um professor De acordo com o seu nível E de acordo com os resultados Que ele vai ter Certo? E assim por diante Quando de repente Você estiver chegando num nível Eles falam, poxa, agora Eu tô tocando já Concertos de Mozart É... Partita de Bach Eu tô tocando várias coisas legais Agora eu tô num nível De fazer aula com o Davi Graton Com o Emanuele Baldini Com esses caras que eles Eu cheguei nesse nível E esses caras é que vão fazer Eu subir de nível Né? Outra coisa Você tem que ter em mente É Que tipo de músico Você vai querer ser Você vai querer ser músico de orquestra? Você vai querer tocar em orquestra? Sinfônica Né? Ou numa banda Se você toca outro instrumento Então tenha em mente Qual é o tipo de músico Que você vai ser Porque daí você já vai procurar Um professor Que vai te treinar pra aquilo Né? Não adianta eu querer estudar Com o Zezinho da esquina Que nunca tocou Numa orquestra sinfônica Se eu quero ser músico De orquestra sinfônica Não adianta Eu tenho que procurar Um cara Que toca em orquestra sinfônica Depois que eu atingi um nível Né? Claro Que toca em orquestra sinfônica Que passou numa boa orquestra Numa orquestra Muito difícil de passar Porque esse cara Tem algo pra me ensinar Não adianta você vir estudar comigo Se você quer estudar Se você quer passar no teste da UZESP Porque eu não passei Né? Aliás eu nem fiz Então Não adianta Procura quem tem experiência No que você quer se tornar Combinado? Então esses são os primeiros passos Tá? Aí de acordo com o que você for achando O seu professor corretamente Né? Você vai também O seu professor vai te indicando Vai te direcionando Para os próximos passos Tá bom? Tem vários vídeos aqui no canal Que você pode Ver sobre as profissões Dos músicos Né? Quais são os segmentos Que você pode seguir Tá bom? Então procure esse vídeo aí E aí você também Pode definir isso Te ajudar nas suas definições Dos seus objetivos Das suas metas Ok? Tenha claro o que você quer ser E aí depois pensa Como você vai fazer Passo a passo Para chegar lá Naquela meta Naquele objetivo Ok? Espero que você tenha gostado Deixe seu like Segue a gente no Instagram Aí tem os links aí embaixo Dá aquela força aí Capricha daí Que a gente capricha daqui Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau